Me diz aí quem não gosta de fazer aquelas comprinhas pela internet. E se tiver promoção, melhor ainda. A Semana do Consumidor é marcado como um período de muitas promoções, mas é necessária muita atenção para evitar dores de cabeça. E a dica de especialista é se proteger, exigindo os documentos que comprovem a compra. A nota fiscal é fundamental para que você possa futuramente exercer qualquer direito, inclusive para os prazos de garantia, porque você começa a contar de um termo inicial, de um ponto inicial. Qual seria esse ponto? Qual seria esse termo inicial, como se diz no campo jurídico? A data da nota. A Semana do Consumidor é sempre uma oportunidade para você fazer aquela comprinha que está planejando há meses. Em 2021, as vendas pelo e-commerce tiveram uma crescente de 85%. E para 2022, a expectativa também é de muitas vendas durante o período. Mas é preciso ter cuidado e estar atento para o barato não sair caro. É importante que as pessoas fiquem atentas. No caso de fazer compras, acessar o link, a URL da loja que ela está desejando fazer a compra e ficar com a atenção redobrada às promoções que chegam nos e-mails. Então, a gente sabe que o comércio pela internet é bom, tem ajudado muitas pessoas e as empresas, porém, é um espaço também para muitos golpes. Todo cuidado é válido na hora de utilizar o comércio digital. Mirlene acabou caindo em um golpe ao realizar compras de roupas para sua loja há dois anos atrás. Depois do acontecimento, ela passou a ser mais criteriosa em suas compras online. Eu mandava mensagem para o fornecedor que me vendeu, ele falava, não, foi enviado pelo ônibus. Eu ia lá no ônibus buscar, não tinha nenhuma encomenda. Aí eu mandava mensagem para ela de novo, não, foi enviado, tal. A encomenda não chegou. Aí eu descobri que era golpe. Hoje eu sempre estou olhando os comentários, vendo quem está seguindo a pessoa, se tem gente de confiança, outras lojas, assessoria. E na maioria das vezes eu compro de assessoria, que é de confiança. Aí porque ninguém merece perder mil reais essa crise, né? Realmente tem que ficar atento ao URL, que a gente chama que é aquele endereço que as pessoas acessam, o www, o nome da loja. Então, qualquer caractere suspeito, nome que você não identifique, fique atento para evitar cair em armadilhas de promoções que não vão entregar o produto e ainda vão, às vezes, pegar dados ou mesmo prejuízo financeiro para o cliente. Obrigado. Obrigado.